E a cidade de Limeira registra mais um acidente fatal. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 22 de janeiro. De acordo com informações do boletim de ocorrência que foi registrado aqui no plantão policial de Limeira, os guardas civis municipais passavam pelo anel viário, quando na altura do bairro Granja Machado perceberam que uma motocicleta estava tombada e próximo da moto havia um homem caído. Imediatamente, o SAMU foi acionado e conduziu a vítima até a Santa Casa. O homem estava com uma fratura exposta na perna e também inconsciente. Durante a manhã deste domingo, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Edgar Aristaque do Nascimento tinha 46 anos de idade e morava próximo de onde acabou sofrendo o acidente. Ele também fazia parte de um grupo de motociclistas na cidade, o Vinil Motogrupo. Lamentavelmente, nós informamos a morte de Edgar Aristaque do Nascimento, que perdeu a vida em um acidente de trânsito. As causas desse acidente são desconhecidas, já que não há nenhuma informação se a vítima foi fechada por alguém ou se teve um mau súbito e acabou caindo com a motocicleta. A Polícia Civil deve investigar o caso. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.